A colônia é chapa quente, se aramou vai te pegar Se você for alemão, lamento pode chorar Pois nós do bonde da colônia, a toque é um mulão Invade de ponta a ponta, derrubando os alemão Derrubo os alemão, não dá chance pros mané Sou do comando, colônia toque, guerreiros de fé Derrubo, derrubo os alemão, não dá chance pros mané Sou do comando, colônia toque, guerreiros de fé A colônia é chapa quente, se aramou vai te pegar Se você for alemão, lamento pode chorar Pois nós do bonde da colônia, a toque é um mulão Invade de ponta a ponta, derrubando os alemão Derrubo os alemão, não dá chance pros mané Sou do comando, colônia toque, guerreiros de fé Derrubo, derrubo os alemão, não dá chance pros mané Sou do comando, colônia toque, guerreiros de fé A colônia é chapa quente, se aramou vai te pegar Se você for alemão, lamento pode chorar Pois nós do bonde da colônia, a toque é um mulão Invade de ponta a ponta, derrubando os alemão Derrubo os alemão, não dá chance pros mané Sou do comando, colônia toque, guerreiros de fé Derrubo, derrubo os alemão, não dá chance pros mané Sou do comando, colônia toque, guerreiros de fé A colônia é chapa quente, se aramou vai te pegar Se você for alemão, lamento pode chorar Pois nós do bonde da colônia, a toque é um mulão Invade de ponta a ponta, derrubando os alemão Derrubo os alemão, não dá chance pros mané Sou do comando, colônia toque, guerreiros de fé Derrubo, derrubo os alemão, não dá chance pros mané Sou do comando, colônia toque, guerreiros de fé